Em Campinas, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro visitou a primeira feira brasileira de Nióbio e inaugurou as novas instalações do Sirius, um centro tecnológico responsável por estudos em nanotecnologia com aplicação na agricultura, energia limpa e saúde humana. O presidente Jair Bolsonaro visitou as instalações do Super Laboratório Sirius, em Campinas, no interior de São Paulo e fez a inauguração simbólica de mais cinco estações de pesquisa. O laboratório coloca o Brasil na vanguarda da pesquisa em ciência no mundo. Todos os países que hoje são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles investem, porque eles trabalham com ciência e tecnologia de forma estável e durante décadas. O Sirius funciona como um poderoso microscópio. Por aqui, é produzida um tipo de luz tão potente que faz com que os pesquisadores vejam até os níveis atômicos dos materiais. A partir de agora, passam a funcionar seis estações de pesquisa. No total, até 2023, serão 14. Cada uma delas com características específicas voltadas a análises de diferentes materiais. E aqui em Campinas, no CNPEN, acontece também a Feira Brasileira do Nióbio, um minério abundante no Brasil e que deve ser cada vez mais útil para o desenvolvimento tecnológico. Um dos estandes foi apresentado pelo Instituto Senai de Inovação. Um exemplo é a bateria que usa o nióbio, muito mais eficiente. Durante o evento, foi inaugurada também a Escola de Ciências Ilum, ligada ao CNPEN, e que está com inscrições abertas para a primeira turma de graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da pesquisa e da inovação para o desenvolvimento econômico e social do país. Nós queremos, cada vez mais, se somar a países democráticos, que amam sua liberdade, têm respeito com o seu povo e investem. Mais tecnologia, mais certeza nós temos de sermos realmente um país de sucesso no futuro. E o Brasil tem tudo para ser uma grande nação.